Olá, oitavo ano! Hoje trataremos sobre a vírgula no período composto, no capítulo 27. Então, lembrando que o período composto é aquele que é formado por duas orações ou mais. Então, nós temos algumas especificidades no que diz respeito ao uso da vírgula nessas condições, nessas situações. Então, inicialmente, toda vez que nós associamos duas orações em um único período, nós promovemos entre elas uma relação de estrutura e também de sentido. Por isso, nós precisamos escolher cuidadosamente o conectivo. E aqui a gente fala das conjunções que nós empregamos. E também a pontuação precisa ser adequada para demarcar a união dessas orações. As orações que formam um período composto podem desenvolver entre si dois tipos de relação, que podem ser a coordenação ou também a subordinação. Lembrando que a coordenação apresenta orações que são coordenadas, se associam em um único período, preservam a sua estrutura completa. E cada uma dessas orações possui o seu próprio sujeito e o seu próprio predicado. Então, esse é um aspecto muito importante quando nós tratamos da coordenação. E essas duas orações unem-se no período composto. E essa união, essa junção, ela pode ocorrer por meio de uma conjunção ou não. Então, aqui nós temos assistir ao filme, não gostei da trilha sonora. Assistir ao filme, nós temos uma estrutura, uma oração, um verbo assistir. Assistir ao sujeito, o sujeito que está ali oculto e os complementos. Não gostei da trilha sonora. Aqui também nós temos uma estrutura completa. E elas estão unidas, essas duas orações, sem a utilização do síndeto, ou seja, da conjunção ou o conectivo. Portanto, elas são chamadas assindéticas. Então, aqui nós temos essa estrutura que é unida, então, através da vírgula. Aqui nós temos uma outra condição. Assistir ao filme, mas não gostei da trilha sonora. Novamente, uma oração coordenada, porém, essa está unida pelo síndeto, que é a conjunção. Portanto, é chamada de sindética. Então, aqui nós temos o mas, que expressa uma oposição, ou é uma conjunção adversativa. E a vírgula exerce um papel fundamental nessa organização. Quando se trata, então, do período composto por coordenação, nós temos que usar a vírgula para demarcar, então, nas orações assindéticas, aquelas que se unem no período composto sem o uso da conjunção. Fui ao cinema, vírgula, vi o filme, vírgula, saí impactado. Temos aqui três orações. Num período composto por coordenação, sem o auxílio da conjunção. Somente a vírgula que exerce um papel fundamental nessa organização. Quando tratar-se de orações coordenadas sindéticas, ou seja, aquelas que têm uma conjunção na sua constituição, a maioria das coordenadas sindéticas também são sinalizadas com a vírgula, exceto as aditivas, ou seja, aquelas que indicam adição, que seguem uma regra especial. Então, a oração coordenada sindética alternativa, ou vai ao teatro, vírgula, ou vai ao cinema. Então, aqui nós temos o uso da vírgula. Quando temos uma oração coordenada sindética adversativa, foi ao teatro, vírgula, mas queria ir ao cinema. Aqui, nós devemos nos lembrar do uso do porém, entretanto, todavia, que também exercem esse tipo de relação entre as orações. A oração coordenada sindética explicativa foi ao cinema, vírgula, porque o ingresso era mais barato. Então, aqui nós temos a segunda oração sendo introduzida pela conjunção por quê, que é explicativa. Também, a oração coordenada sindética conclusiva, que é aquela que expressa a ideia de conclusão. Conseguiu dinheiro, portanto, vou ao cinema. Então, aqui o portanto que exerce a função de introduzir uma oração sindética conclusiva. No que diz respeito, então, às orações coordenadas sindéticas aditivas. Então, quais são os aspectos, quais são as considerações que nós temos que observar? Usa-se a vírgula para demarcar orações coordenadas aditivas que possuem sujeitos diferentes ou que possuem a conjunção repetida. Então, aqui o que acontece? Paula foi ao cinema, vírgula, e Pedro foi ao teatro. Por que a vírgula é possível nesse caso? Porque nós temos sujeitos diferentes. Na primeira oração, Paula, que foi ao cinema. E na segunda oração, Pedro foi ao teatro. Ou seja, sujeitos diferentes. Nem Paula foi ao cinema, vírgula, nem Pedro ao teatro. Então, aqui nós temos uma conjunção repetida, que é o nem. E nesse caso, a estrutura toda, então, tem a demarcação com o uso da vírgula. E também quando nós temos a repetição. Então, foi ao cinema, vírgula, e curtiu, vírgula, e vibrou, vírgula, e aproveitou cada cena. Então, aqui nós temos também o uso da conjunção E. Várias vezes ela aparece aqui. As orações coordenadas conclusivas. A conjunção conclusiva, ela é normalmente empregada entre vírgulas. E por vezes, as orações podem ser isoladas por um ponto e vírgula. Gostou do filme? Ponto e vírgula. Logo, recomendou a todos os amigos. Então, nós temos que observar esse uso. Temos também as orações que se intercalam à oração principal. Aquelas que são introduzidas entre os elementos que compõem a oração principal. E em orações coordenadas ou não, que interrompem essa oração principal, é necessário empregar vírgulas ou travessões para demarcar a ruptura. O cinema, vírgula, disse ela, vírgula, é meu programa favorito. A expressão disse ela, aqui, está interrompendo a oração principal. Por isso que ela precisa estar sendo colocada entre vírgulas. Aqui, poderia também ser utilizado o travessão ou os travessões, nesse caso. Na subordinação, nós temos orações subordinadas quando elas se associam em um período, completando-se uns aos outros. No caso, as orações se completam umas às outras. Elas são diretamente dependentes, porque não possuem estrutura sintática própria. E uma desempenha uma função em relação à outra. Diferentemente da oração coordenada, que tem sujeito e tem os seus complementos expressos em cada oração que forma o período, na subordinação isso não acontece. Então, o que falta em uma oração está presente na outra. Então, nesse caso aqui, nós temos as subordinadas substantivas. A professora perguntou se gosto de cinema. O que acontece aqui? A professora perguntou. Nós temos o sujeito e temos o verbo. E está faltando o complemento. Então, nesse caso, nós temos uma oração que exerce essa função. Se gosto de cinema. Por que é uma oração? Porque nós temos o verbo gosto. E, nesse caso, então, ele complementa o sentido da oração anterior. Então, ela, a segunda oração, ela é objeto direto da primeira, porque ela complementa o sentido do verbo perguntou. E temos, então, a oração ou as orações unidas pela conjunção C. Quando se trata das subordinadas adjetivas? A resenha que li me surpreendeu. Então, nós temos aqui a oração intercalada, que caracteriza um dos termos da outra oração. A resenha que li, então, nós temos as orações que estão unidas pelo pronome relativo que. E também as adverbiais. Avisarei a turma assim que chegar ao cinema. Avisarei a turma é uma oração. Temos um verbo. E depois, assim que chegar ao cinema, também temos uma estrutura que compõe, ajuda a compor o sentido da outra. E a segunda oração amplia o sentido do verbo da primeira, colocando aqui uma informação. Quando avisarei? Então, assim que a turma chegar ao cinema. As orações são unidas pela locução conjuntiva temporal, assim que. A tarefa referente ao conteúdo e aula de hoje é realizar as atividades das páginas 254 e 255. Bons estudos e até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí